A FORMIGUINHA E A NEVE Certa vez, uma formiga ficou com os pés presos na neve e disse Ô neve, tu que és tão forte que prende meus peizinhos, solta-me Não sou tão forte, pois o sol me derrete, respondeu-lhe a neve Ô sol, tu que és tão forte que derretes a neve que prende meus peizinhos, solta-me Não sou tão forte, pois a parede me encobre, respondeu-lhe o sol Ô parede, tu que és tão forte que encobres o sol que derrete a neve que prende meus peizinhos, solta-me Não sou tão forte, pois o rato me fura, respondeu-lhe a parede Ô rato, tu que és tão forte que furas a parede que encobre o sol, que derrete a neve que os meus peizinhos prende, solta-me Não sou tão forte, pois o gato me come, respondeu-lhe o rato Ô gato, tu que és tão forte que comes o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que meus peizinhos prende, solta-me Não sou tão forte, pois o cão me morde, respondeu-lhe o gato Ô cão, tu que és tão forte que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus peizinhos prende, solta-me Não sou tão forte, pois o pau me bate, respondeu-lhe o cão Ô pão, tu que és tão forte que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus peizinhos prende, solta-me Não sou tão forte, pois o fogo me queima, respondeu-lhe o pau Ô fogo, tu que és tão forte, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus peizinhos prende, solta-me Não sou tão forte, pois a água me apaga, respondeu-lhe o fogo Com a água, tu que és tão forte, que apaga o fogo, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus peizinhos prende, solta-me Não sou tão forte, pois o boi me quebe, respondeu-lhe a água Ô boi, tu que és tão forte, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus peizinhos prende, solta-me Não sou tão forte, pois o homem me domina, respondeu-lhe o boi Ô homem, tu que és tão forte, que domina o boi, que bebe a água, que apaga o fogo, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus peizinhos prende Solta-me, não sou tão forte, pois Deus me governa, respondeu-lhe o homem Ó Deus, tu que és tão forte, que governa o homem, que domina o boi, que bebe a água, que apaga o fogo, que queima o pau, que bate no cão, que morde o gato, que come o rato, que fura a parede, que encobre o sol, que derrete a neve, que os meus peizinhos prende, solta-me No mesmo instante o sol raiou sobre a neve, e esta se desfiz, como por encanto, soltando os peizinhos da pobre formiguinha